Olha lá, Luiz Souza, live tá show meus parceiros Olha só Olha lá tem namorado Mas só que tá aqui do meu lado Isso dá pra correr só Que o cara nem sonha Que ela vem viver Atrás do prazer Faça a minha cinta mesmo, Luiz A raiva ele cresce Comigo ele esquece Se ele soubesse Que sou eu que tô tirando o seu estresse Imagina se ele descobre A marinha que eu deixei É pra fazer mesmo É pra fazer mesmo Ela tem namorado Mas só que tá aqui do meu lado O cara nem sonha Aquela menina Atrás, atrás Atrás, atrás Ele soubesse Que sou eu que tô tirando Imagina se ele descobre Que sou eu que tô tirando o seu estresse Imagina se ele descobre A marquinha que eu deixei A marquinha que eu deixei Eu deixei do seu negócio Tchau, tchau Tchau, tchau Um abraço pra galera de entrada Os milagreais Tchau, tchau Tchau, tchau Alô, Alô, Dinho Ferreira